O jogo foi no ginásio do SESI no final da tarde deste domingo. A torcida sempre presente para dar força à equipe que entra em quadra para iniciar a temporada em busca de mais um título paranaense. Para isso, manteve uma paz da temporada anterior. E começou bem. Venceu com tranquilidade todos os quartos do jogo. O primeiro foi de 37 a 15. Final, o Pato Basquete, 102, ponta-grossa, 70 pontos. Vitória elástica, fruto dos intensos treinos. Eles estão treinando muito. Então, aquela ansiedade de ver o resultado, talvez isso pegue um pouco. E assim, cometeram os reis, cometeram. Mas começar o campeonato, começar com uma vitória bem elástica, foi muito bom. A metade do time continuou para essa temporada. E isso fez toda a diferença na quadra, o entrosamento. E é só o começo. Tem muito a ganhar ainda. E vamos firme para o NBB. Mas antes do NBB, tem outras competições, uma delas internacional. Esse jogo vai valer muito para as próximas etapas que nós temos que seguir. Nós vamos para a Argentina na quarta-feira, para o torneio Interligas em Corrientes e depois para o Sul Brasileiro. É pouco tempo para se treinar, para ajustar. Vai ser ajuste mesmo durante os jogos.